Gostou de sexta-feira, só que tá passando muito rápido, né Pedrão? A gente tá aqui com o doutor Luciano Bertolini, geriatra e orto-molecular, nos orientando, fazendo alerta sobre o tratamento para emagrecer com HCG, que é um hormônio que a gente produz e que pode te ajudar a emagrecer. Mas tem as curiosidades dessa sexta, né Lu? Tem, tem bastante curiosidade, inclusive hoje é aniversário do meu pai, um beijo pra ele. Ah, um beijo! Vamos então ver as curiosidades do dia. E hoje é aniversário da atriz Lisandra Souto, ela que nasceu em 75, faz então 38 anos. Você sabia que Lisandra foi um dos maiores sucessos na televisão dos anos 80? Naquela época, ela era uma aposta pra TV, mas ela largou a carreira no auge sol, quando tinha 21 anos pra se casar com o então jogador de vôlei Tande. Depois de 18 anos, ela voltou aí nas telas em Salve Jorge, e Lisandra, nesse tempo que ficou fora, virou empresária e abriu um restaurante de comida orgânica. Não deu muito certo, mas ela abriu também uma clínica de estética, que tem até hoje, e deu certo. Mas ela é muito bonita. Ela é linda, né? Ela é muito bonita. Eu acho ela muito linda também. E você sabia que 49% da população brasileira está acima do peso? A obesidade já é considerada uma epidemia mundial e problema de saúde pública. Afeta mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo. E mais, olha, um estudo recente realizado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolologia, revelou que 15% das crianças brasileiras são obesas. Perigo. Perigo. Eu quero saber se a criança pode tomar o HCG. Boa pergunta. Adolescente, sim. Adolescente. Adolescente, sim, que já está com o seu sistema hormonal. Depende. Depende de como ela ficou, com quantos anos ela ficou adolescente. Ah, tá. Aí a gente dose os hormônios. Se está tudo na faixa de adulto, a gente pode fazer. Se não, não nega. Criança, não. Criança tem que, sabe o quê? Obedecer pai e mãe. E pai e mãe tem que começar a fazer compra no supermercado com coisas mais light, coisas mais saudáveis e disciplinar. Está faltando disciplina para essas crianças. Do pai e da mãe. Não come isso, menino. Mas encha a geladeira. Encha a geladeira de blocaria. E estão deixando tudo para a escola resolver. Quem educa é pai e mãe, não é escola. A escola é outro papel. É verdade, né, Luquinha? É coberto de razão, doutor Luciano, com isso daí. Com certeza, com certeza. Pessoal, uma curiosidade, não de hoje, mas de amanhã, é que tem República na tela da Band e a minha querida Virgínia, a voz do República, vai contar o que tem amanhã no programa. No República tem um bate-papo com Samba Paulista no Drops. Uma matéria especial no olho da rua. A galera presente, protestando, sendo humorista e dando bronca. E muito mais, sintoniza. Amanhã às 11h30, então, eu faço esse convite para você aqui na tela da Band. Exatamente. Luquinha, estou curiosa para saber que você estava comentando durante o intervalo algumas perguntas aí do Face. Vamos lá? Tem várias perguntas. Esse tratamento, a Carmen Lúcia está perguntando, ser indicado para todas as pessoas que estão acima do peso ou tem alguma contra-indicação? Todas as pessoas que estão acima do peso e que querem emagrecer é uma opção terapêutica, indicado para qualquer pessoa. desde que a gente tire os efeitos colaterais da pessoa e as contra-indicações. Inclusive os obesos mórbidos? Inclusive para obesos mórbidos. Qualquer tipo de obesidade é indicado esse tratamento. Agora, como é que é essa terapia? A gente toma um remedinho, a gente aplica o remedinho. Como é que é isso, doutor? Tem a opção de sublingual, que eu não acho que é um efeito muito bom. Aquele remedinho de baixo da língua. Exatamente. Mas o que eu mais uso realmente é a aplicação subcutânea em dias alternados ou uma vez por semana, vai depender da disponibilidade da pessoa ir até a clínica. Tem que ser feito dentro da clínica. Entendi. Então ela tem uma outra opção que é quatro vezes por semana, segunda, terça, quarta, quinta, segunda, quarta ou sexta ou uma vez por semana. Depende de quanto ela quer emagrecer, qual é o objetivo dela e qual é a disponibilidade dela de estar fazendo esse tratamento correto. Porque não adianta falar, ah, eu vou começar e faz e depois pula, não vai, falta. Não adianta, tem que ter disciplina. Para tudo na vida tem que ter disciplina, principalmente para tomar essas 27 doses, dias alternados, tem que ter muita disciplina. Ok, então. Uma participação ao vivo antes de mais uma perguntinha do Face. Muito boa tarde. Alô? Alô? Boa tarde. Oi, quem fala? Oi. Quem é? Oi. Oi, quem está falando? Jaqueline. Oi, Jaque. Tira o som da sua TV. Jaqueline. Tá. Jaque, tira o som da sua TV que você escuta a gente pelo telefone, tá? Senão vai atrapalhar muito a nossa comunicação. Pode ser? Pode ser. Então tá. E você faz a pergunta à vontade aqui para o nosso entrevistado, o doutor Luciano Bertolini. Luciano Bertolini. Isso, pode falar. Qualquer idade que eu já estou na menopausa e o médico passou reposição hormonal. Então, com um mês que tomei o remédio, engordei muito. Então, eu tenho condições de deixar de tomar essa reposição hormonal e fazer um tratamento com HCG? Sim. Deixa eu explicar uma coisa para você. Depende de qual a reposição hormonal que você está fazendo. Se você está fazendo a reposição hormonal tradicional, convencional, com hormônios sintéticos, ele é a base de estrógeno apenas. E o estrógeno é uma das contras indicações do HCG. Se você está fazendo reposição hormonal de equilíbrio, modulação hormonal com os hormônios base, que são vários hormônios de equilíbrio, a gente remove o estrógeno, deixa só os outros hormônios e aí você consegue tomar o HCG e emagrecer. Então, vai depender da avaliação do que você está tomando. E como você está engordando, você falou com a reposição hormonal, provavelmente você está tomando esse hormônio sintético de estrógeno, que para alguns é bom e para outros realmente engorda. Então, tem que fazer uma avaliação aí, mas dá para controlar a situação ou suspender essa reposição sintética. Exatamente. A gente vai voltar a falar sobre reposição hormonal bioidêntica, que é aquela que a gente consegue fazer com o nosso próprio organismo, auxiliando o nosso organismo, sem esses remédios aí que são sintéticos, tá? Luquinha, dá tempo de uma última pergunta, né? Vou fazer uma geral aqui, está todo mundo querendo saber, se quiser perder só um pouquinho, tem aquela barriguinha, sabe, que é bem pequenininha, pode também ou é só para a gente que tem que perder 10, 12 quilos? Não pode. Nós temos a aplicação semanal, que vem junto com o kit, que você pode perder alguns quilos, inclusive você pode atingir sua meta, por exemplo, nessa aplicação semanal são 8 dólares. Você pode atingir sua meta em 3 doses, 4 doses e você fala, não, eu não quero mais fazer porque eu já consegui. Então, isso tudo é muito bem modulado, muito bem pensado e a gente vai de acordo com o que você está satisfeito com o tratamento ou não. Então, dá para fazer dessa uma vez por semana. Dá para fazer. Para perder pouquinho. Vou lá para perder barriguinha, Luquinha. Aonde? Aham, tá bom. Ah, aquela barriguinha aqui. Aham, tá, tá bom. Ah, doutor Luciano, a gente ama quando o senhor vem. Eu também quero deixar marcado aqui um outro programa, justamente sobre essa questão da reposição hormonal bioidêntica, que ainda tem muita dúvida, principalmente a mulherada. Pode ser? Pode, claro. A gente agenda isso no mês que vem. Um abraço no lindo Jack, que é um cachorro maravilhoso que o doutor tem. Luquinha, quem faturou esse kit passeio? Aliás, amanhã eu vou estar lá no Circo da Mônica. Eu vou às 5h30 da tarde com a minha criançada. Então, sabe quem você vai encontrar lá? Quem? O Anderson Martino, ele que foi sorteado, vai poder levar a família para lá. Parabéns, obrigado a todo mundo que participou aí com a gente no facebook.com.br, falando nisso, Band. E Solange, 77%, 77% das pessoas não estão satisfeitas com o peso, mas hoje com certeza a gente sente boa pessoal, dá uma malhada e principalmente buscar ajuda com quem realmente sabe. O que vai ter segunda-feira no programa, Solange? Pois é, segunda-feira é dia de saúde e a gente vai falar sobre vasectomia. Os homens estão com medo de fazer vasectomia e ficam empurrando só a prevenção para a mulherada. Então, a gente vai acabar com esse medo dos homens e vai falar sobre mitos e verdades. Um ótimo e iluminado final de semana. Fiquem com Deus e a gente se vê na segunda-feira. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e a gente se vê na segunda-feira. O canalzinho lá entrou um pouquinho de espermatozônico. Pronto. Rápido.